Música Vou postar pra vocês, gente O Rafa, ele fica só na administração Comendo pipoquinha ainda Porque ele é da administração Com coquinha ainda Música Música Agora estamos arrumando aqui, limpando Deu uma aliviada Estávamos aqui, né Terminando os saquinhos do doce E tudo, aí a tia da Lê Chegou, maravilhosa Ali no fundo da Oi, lindona Ela e a filha dela Elas também fazem um projeto E sobrou brinquedo e ela Vem nos abençoar, agora a gente está separando aqui Para a gente estar levando amanhã também Vou mostrar pra vocês o tanto de brinquedo que tem Bom dia, gente Estamos aqui hoje Hoje é o dia Estamos aqui no barracão do Rafa Carregando tudo ali, ó Está tudo ali, ó Já sendo carregado Para a gente levar Ô, amigo, o que é o Rafa? É o da administração É, o Rafa é da administração A gente está aqui carregando Para levar tudo E eu vou mostrar tudo Para vocês hoje Então não se esqueça De curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal, hein E vamos acompanhando A Jaque está aqui A Ana, meu pai, minha mãe A Tami A Jessiquinha A Carol O Luca E o Wesley E o Rafa A Ana, meu pai, minha mãe A Ana, meu pai, minha mãe E a Ana, meu pai A Ana, meu pai E a Ana, meu pai A Ana, meu pai E 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 a Ana, meu pai Música 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 Música